Glória a Deus! Hoje é segunda-feira, 20 de maio, é mais uma semana que o Senhor nos concede. Estamos aqui com gratidão, respirando o fôlego de vidro que o Senhor soprou em nós. E é mais uma semana de vitória. E a palavra de hoje, Mateus 15, versículo 12 a 14. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabes que os seus eus, ouvindo tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Meu irmão, quem não aceita a palavra de Jesus, quem se escandaliza, sabe o que Jesus fala para estes? Que se escandalizam com a palavra de Jesus? Jesus fala, deixai-os. A planta que meu pai celestial não plantou será arrancada, deixai-os. Eles são cegos, guias de cegos. Um cego guia no outro cego, vão cair ambos no barranco, deixe. Quando eles querem no barranco, eles vão ver quem estava certo ou não. Mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Então, meu irmão, a gente não tem que ficar preocupado com aqueles que se escandalizam com a palavra de Deus. Deixe. Vão, seguindo a cegueira do mundo, vão cair tudo no barranco. Daí eles vão ver quem é que estava falando a verdade, quem é que estava na luz. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta segunda. Pai, abençoe este dia. Nos conceda a Tua graça, poder, desembarasso. Faça-nos transpor mais este dia. E obrigado, Senhor, porque nós Te ouvimos. Nós procuramos te seguir. E isso mostra que nós não estamos cegos e nem caminhando para o barranco. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Jesus te ama. Seguindo a Jesus nós estamos indo para o reino. Seguindo Jesus nós estamos indo para o reino dele. E não para o abismo. A noite. Reflexão da noite. Até lá. A paz.